Oi Estou aqui pra dizer que te amo Sozinha me senti até achar você Amanhei, amanhei em ser você E me entregou o presente de Jesus Quando eu aprendo, eu espero a você Amor, 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 você Tanto tempo estei, tantos sonhos sonhei Encontrar foi mais lindo que imaginei Palavras me faltam, vai festar este amor É sincero e eterno, onde eu fui Amor, 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 você Tanto tempo esperei, tantos sonhos sonhei Te encontrar foi mais lindo do que imaginei Palavras me faltam, vai soltar este amor Essa história externa, por onde eu for Essa história externa, por onde eu for Amor, 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 Finalmente!